Parei, torei o som, a mulherada quis dançar Chamei toda a galera, a festa vai começar Mulheres na jogada não tem pé alto, não é? Eu creio que não tem pé alto, mas Mulheres na jogada realmente é maravilhoso, correto? Porque se preciso for eu tenho certeza que elas também entram na dividida Júnior patrocinador do rodeio de Catanduva e com a filha hoje na final da prova dos três tambores O prêmio, ele fica em Catanduva hoje? Boa noite em primeiro lugar, a gente tem a esperança que sim Maria Fernanda de Souza, uma competidora que no rodeio de Catanduva faz um ano apenas de competição E graças a Deus e Nossa Senhora Aparecida classificou para a final agora à noite E com o grande profissionalismo que ela vem desenvolvendo no esporte, temos certeza que sim Luciano, tenente dos bombeiros, hoje o último dia do rodeio e qual a sua visão do evento? O evento foi bastante organizado, a comissão organizadora se empenhou bastante Perante o corpo de bombeiros, foi aprovado com bastante antecedência também, com bastante folga O público está dentro do estimado, então só tenho que falar que o evento está sendo muito bom Para a cidade e para a população que está frequentando O trabalho foi, na verdade, preventivo e tranquilo Por enquanto, até hoje, a última noite, estamos caminhando para encerrar a festa De uma maneira tranquila, por ser uma festa tão grande como está sendo a de Catanduva Mas tranquila, graças a Deus, um trabalho preventivo, a comissão está de parabéns Estou aqui no salão de beleza do Camarote Santo Grau E aí Vasco, teve muita procura por maquiagem? É, a mulherada quer ficar bonita agora para o rodeio, para ficar no camarote Aí desce para poder retocar a maquiagem, fazer uma rapidinha na franja, levantar um topete Prefeito Geraldo Vignoli, quais são as ações da Prefeitura em comemoração ao aniversário da cidade? Olha, esse ano, como nós temos uma crise enorme no país Uma contenção de despesas Nós estamos fazendo bem com as coisas da casa Então, nós tivemos um desfile muito bonito Em comemoração com quase 600 alunos Todas as máquinas e carros que nós compramos também Colocando para que o Catanduvense possa ver aquilo que nós estamos fazendo Uma série de eventos culturais e esportivos no Parque do Aeroporto Que nós entregamos também no aniversário da cidade E todo esse mês, uma agenda cultural com enormes, com muitos shows, apresentações por toda a cidade E também nós temos, por coincidência, o rodeio que faz parte da comemoração também Que é um evento que mexe com toda a cidade E acaba, então, possibilitando que pessoas de fora venham nos visitar Então, é toda uma programação cultural, esportiva Que dia a dia vai se apresentando Claudio, o último dia do rodeio E o que foi para você o rodeio 2015? Olha, o rodeio 2015 começou tenso, né? Vamos dizer assim É uma preocupação muito grande para um ano de crise É um ano complicado E um rodeio novamente O projeto era um rodeio caro, como foi Porém, quanto tempo ia passando A gente ia percebendo essa Catanduva Ficando junto com a gente Abraçando a gente Realmente adquirindo os nossos convites Adquirindo os nossos ingressos E nós, com uma responsabilidade maior Fomos buscar novos parceiros Fomos buscar novos patrocinadores E aí, quando iniciamos na quinta-feira Tivemos uma das melhores quintas-feiras dos últimos 5, 6 anos Depois, na sexta, aumentou o público No sábado, o show do Michel Teló foi maravilhoso com mais público E hoje, por tudo que nós já temos vendido Temos certeza que ainda é maior esse público Enfim, uma surpresa para nós Por ser um ano difícil Porém, muito satisfatório Porque eu acho que estamos no caminho certo Estamos criando aí, cada ano Um rodeio melhor Uma estrutura melhor Eu acho que Catanduva entendeu isso Hoje, último dia do rodeio Qual foi a sua visão do evento? Foi muito gratificante estar aqui nessa festa hoje Está de parabéns a organização aqui Muito legal Ano que vem nós estamos de novo Emily, que veio em todos os shows Eu queria saber de você Qual a sua visão do evento? Foi ótimo Adorei o melhor ano de todos Adorei mesmo Muito bom o show Estou aqui com uma telespectadora do evento E eu queria saber de você Qual a sua visão hoje, último dia E qual a sua visão do evento promovido pelos bravos? Achei que está excelente Está muito bem organizado Muita gente, né? Último dia, mais público ainda A expectativa é sempre boa E os shows estão muito bons Eu estou gostando bastante Tenho certeza que a maioria também Ainda quis dançar Chamei toda a galera A festa vai começar Pedir um agrado pra galera abastecer Pedir caipirinha pra todo mundo beber A mulherada louca já perderam a noção Traz a meia dúzia de pinga com limão Só na moral Tô na parada Pedro Paulo e Alex República engaiada Só na moral Tô na parada Pedro Paulo e Alex República engaiada